...que inclusive é recordado na coordenação, desculpa, eu recordo uma das perguntas que é feita se quer como bom pastor buscar as ovelhas erradas, conduzidas ao rebanho e hoje nós sabemos sim do desafio do secularismo mas, sobretudo, nos preocupamos em que aqueles que a igreja gerou pelo batismo possam ser educados na fé a igreja é uma mãe que gera, mas também deve educar, deve conduzir, deve alimentar e então, os caminhos, claro, aqueles todos que normalmente são trilhados e é preciso para isso a coragem e uma conversão cultural nos pede o Papa, nas diretrizes da igreja, no Brasil também